Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou fazendo um vídeo com o celular. É a primeira vez que eu faço isso, então eu estou meio perdida, tá pessoal? Eu não sei qual é o melhor jeito, mas vamos ver. Bom, eu estou voltando à ativa com a parte das bonecas, a parte do artesanato. E eu vim fazer esse vídeo rapidinho para mostrar para vocês como é que eu tinjo aviamentos, né? Passa manaria, bordado em inglês, cianinha, essa é de algodão, tá pessoal? Com café. Aqui é café preto, café normal, né? E nessa outra panelinha aqui, eu vou usar café solúvel. Comprem a marca mais barata que vocês acharem no mercado, porque o café solúvel dá uma cor diferente do que o café preto dá, o café de coador, tá? Então, o que eu fiz? Café normal, não tem nada aqui. É café, pó de café e água, tá bom? E a gente vai pôr aqui dentro, ó. E vai deixar aqui dentro, de molho. Quanto mais tempo ele ficar de molho, mais escuro fica. E outra coisa, eu nunca tinjo o monte de uma vez. Aqui, água quente, tá? Ah, tchau, esse café tá frio, esse aqui tá frio. Aqui nós temos água quente, porque a gente precisa dissolver o café solúvel. E vamos colocar. Vamos colocando devagar. Já pode ver que ele já muda completamente de tonalidade rapidinho. Ó, dissolveu os gruminhos, né? Que ele tem. Com o café solúvel, é mais fácil de vocês escurecerem, tá? Sem ter que deixar muito tempo de molho. Mas também tem que tomar cuidado pra que não escureça demais. Então, vamos... Ó, o café comum. Acho que na colher dá pra ver a tonalidade dele. E o café solúvel. Vou pôr mais um pouco, que eu quero mais de frio. Isso não tem medida, tá? Vai de acordo com aquilo que vocês querem. E tem outras formas de se tingir, tá? A gente pode tingir com chá, chá preto, né? Dá uma tonalidade também diferente. A gente pode tingir com casca de cebola. Que também dá uma tonalidade bem legal. E não é só aviamento não, tá? Eu tinjo o tecido também. Eu tinjo o algodão cru pra fazer as bonecas mais primitivinhas. Eu tinjo... Tecido estampado mesmo. Que tenha a estampa o fundo muito branco, muito claro. Aqui eu tô colocando os... Bordado inglês, tá? Eu deixei eles enrolados, porque a panelinha aqui é pequena. E além dela ser pequena, se você deixar ele todo desenrolado, ele vai... Esse aqui tá todo desenrolado, tá, né? Ele vai amassar lá dentro e vai ficar manchado. Também é uma outra forma de você tingir, né? Dá outro aspecto. Oi, bebê! Aqui também, ó. Já dá pra ver logo de cara que com o café solúvel, ela escurece bem mais rápido, né? Então, nós vamos deixar. Ó. Aqui a cianinha. Ah, também tem uma coisa, hein? O material sintético, que é o caso da passamanaria, tem gente que faz isso no fogo, tá? Leva pra ferver isso daqui. Eu não gosto de ferver, principalmente nesse caso, esse material sintético. Quando é 100% algodão, tudo, não tem problema, não. No caso, né, de tingir com casca de cebola, você pode ferver tudo lá junto. Mas, de preferência, as coisas que sejam 100% algodão. Bom, eu vou deixar isso aqui, o tempo necessário, né? Pra ficar na tonalidade que eu quero. E, depois, eu mostro pra vocês o resultado. Então, até mais! Aqui, pessoal, eu voltei pra vocês verem. Ah, não faz 10 minutos, vai, que tá aqui no café. Esse é do solúvel, né? Olha como já tá numa cor bonita. Já tá bem queimado, bem com carinha de coisa antiga. Então, esse aqui, pra mim, tá ótimo. Pro que eu quero, no momento, pro projeto que eu quero. A tonalidade tá ótima. Eu vou tirar daqui, pendurar no varal e deixar secar. Aqui, ó, tem o mesmo tempo. Só que, como é o café comum, ele ainda tá bem mais claro, tá? Eu quero um pouquinho mais escuro, então, eu vou deixar aqui, pelo menos, mais uma meia hora, tá? Bom, quando tiver seco, eu mostro pra vocês o resultado. Até mais! Aí, meninas, aqui está o resultado de como ficou os aviamentos, né? Que nós tingimos, que eu tingi com o café. Já estão secos, ó. Aqui, talvez, dê pra ver bem a diferença de cor. Esse eu tingi com o café de coador. E esse aqui, eu tingi com o café solúvel. Agora, é só enrolar isso num carretel, ou num papelão, e deixar ele bem esticadinho, guardadinho. Espero que tenham gostado dessa tentativa de fazer um vídeo com o celular. Se gostaram, né? Cliquem no dedinho pra cima, cliquem no joinha, deixem um like, ajudem a divulgar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!